Lá na escola, você me dando bola Lá na escola, você me dando bola Eu quero ver que vai acontecer lá fora Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Você é a Chapeuzinho e eu sou o Novo Mal Vem correndo que eu vou sentar e o pau Vem correndo que eu vou sentar e o pau Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Eu sou o Novo Mal e você é a Chapeuzinho Eu quero ver que vai acontecer lá fora Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Pro seu dia ser legal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Lá na escola, você me dando bola Eu quero ver que vai acontecer lá fora Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Vamos pra trás da escola... Vamos pra trás da escola pro seu dia ser legal Então vai bater o sinal